Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, gratidão pela sua companhia E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus, gente Estou bem, domingão, tá bastante calor, ontem, essa semana fez um frio e hoje tá um calor de rachar Gente, não dá pra entender, por isso que as pessoas ficam doentes tão fácil, né? Porque um dia tá calor demais, outro dia já esfria e assim o corpo da gente nunca se acostuma com a temperatura, né? Gente, vamos falar aí, né? Fazer umas fofocas, umas fofocas boas, né? Mas antes de falar sobre Cleo Loyola e Graciela Lacerda, eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal Se inscreva e deixa aquele super like aí pra somar com a gente É isso aí, gente, tem um vídeo, né? Aí da Graciela Lacerda Que a Graciela, ela imita a Cleo É, ela imita a Cleo E eu achei bastante interessante porque, gente A Graciela aí mostrou que ela leva, né? As coisas aí na esportiva Que ela não leva pro lado da maldade E isso é muito bom, né? Então, ela, né? Tava mostrando tudo lá E ela pegou Ela falou, closers Closers Ela falou, gente Ela imitou a Cleo aí, né? Que muitas pessoas não fariam isso Mas sim abririam câmeras e xingavam e brigavam e retrucavam Coisa que Graciela não faz, né? Graciela cada vez, né? Tá ficando mais conhecida A Graciela ficou muito conhecida e realmente foi através da Cleo Loyola, né? E então, e hoje ela tá aí, né? Bem dizer, riquíssima, né? Ela tá cheia do tutu aí, né? E ela gravando lá, mostrando, né? As coisas E ela pegou Tava mostrando o closet É, gente E ela falou, closet Ela falou E eu vou deixar o vídeo pra vocês conferirem aí, né? A Graciela Lacerda Imitando a Cleo Loyola Gente, confesso que eu adorei Eu gostei Eu achei tão bonitinho Gente, eu achei uma fofura Ela imitar a Cleo Ai, gente Quem é amiga da Cleo é minha amiga também, né? E eu já gostei do jeito, né? Do quer dizer que é amiga da Cleo Mas eu gostei que ela levou, né? Na esportiva, quer dizer Até ela gosta, né? Do jeito que a Cleo fala Porque eu adoro o jeito que a Cleo imita ela, assim Faz as imitações, né? Porque a Cleo, na verdade, ela não faz, assim De maldade, né? Ela faz porque ela faz Mas não é de maldade E até, né? A própria Graciela Lacerda Viu que isso não é maldade Então, de vez, ela vinha com chacoteada Pro lado de Cleo Loyola Ela fez um vídeo e até imitou, né? O jeito que a Cleo Loyola fala, né? O Closet, o Closet Então, eu vou deixar o vídeo aí Pra vocês conferirem E você que não é inscrito no canal Se inscreva Deixa aquele super like E vamos somar com a gente Gente, vai aparecer uns barulhos Mas não é na minha casa, tá? É no vizinho É porque aqui é tudo perto Então todo mundo escuta tudo Tá bom? Tem hora que eu acho que eles pensam Que eu sou doida Que eles escutam eu conversando Com a câmera sozinha, né? Eu acho que eles falam Essa menina é doida Porque eu acho que eles nem sabem Que eu tenho canal no YouTube Mas enfim, gente Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês Conferem Que agora tem até cachorro gritando Beijo, gente Tchau, tchau Ai, que loucura Loucura, loucura Aqui é o Closet Que vocês já sabem Vocês já viram Closet Esse aqui é o Closet O Closet E aí